Fala galera do VF Comunica, mais uma entrevista exclusiva para vocês. Desta vez estou com o meu amigo Lucas Galberto, faixa preta e professor da Dream Art, para comentar os altos e baixos da equipe no Mundial de Jiu-Jitsu, que dessa vez saiu maior ainda com o primeiro título por equipes no masculino e o Bi no feminino. Lucas, é um prazer ter você aqui, meu irmão. Estamos juntos mais uma vez, né, Vitão? Fazia tempo, cara, acho que quase um ano. E, porra, estou animadão, cara. Estava afim realmente de falar sobre o Mundial, acho que não é um negócio que tem que esfriar, tem que deixar vivo até o Mundial do próximo ano, inclusive pelas questões de rivalidade, enfim. Acho que vai ficar vivo, acho que o Grand Slam de 2024 vai ser muito diferente, né? Até pelo surgimento de outras academias, investimento no Jiu-Jitsu, investimento de atleta. Então, acho que vai ser interessante essa próxima temporada, cara. Vai ser demais. Vamos começar aí, cara. É uma pergunta já bem difícil para você responder logo de começo. Pô, mas já tem... A Dream Art acabou perdendo os seus principais nomes da faixa preta logo antes do Mundial. Como isso impactou diretamente na equipe? Era uma coisa que vocês já esperavam? Como que foi feito esse planejamento com as saídas para poder vencer o Mundial? Então, cara, na realidade, sobre a questão do Mundial, né? Ano passado, se você for fazer uma retrospectiva, a gente perdeu o Campeonato Mundial por equipes no sábado. A gente ia fazer muito ponto com as faixas pretas. Inclusive, as faixas pretas foram os que mais somaram pontos. Mas a gente já não tinha mais condição de vencer aquele evento, né? Para a Aliança. A Aliança já tinha vencido o evento. Beleza. Desde então, cara, eu preparei os caras de uma forma diferente. Eu preparei os caras para deixar, talvez, a cereja do bolo para a faixa preta, mas resolver isso com as faixas de base. Porque é muito mais difícil vencer na faixa preta, cara. Muito mais difícil. Você repete muito mais o nome das academias nas faixas coloridas. Então, por exemplo, faixa azul, você repete muito ali a Aliança. Tem a chegada do Driança também, esse ano no Mundial. Então, tipo assim, era uma categoria, era uma divisão. Tinha muito essas duas equipes o tempo todo, pelo menos em finais. Mas na faixa preta, esse negócio fica um pouquinho mais difícil, né? Então, por exemplo, você vê finais das mais variadas equipes. E eu preparei o time para a gente vencer com os coloridos. Então, realmente impactou, né, cara? Sem dúvidas nenhuma. E impactou muito para mim também. Pô, são grandes amigos meus. Mas quando você pensa no resultado por equipe, teve um impacto porque poderia ser mais ponto. E poderia ter sido mais seguro o evento. Mas não teve um impacto diretamente no título, porque a gente venceu. Inclusive, a gente venceu o brasileiro, que a gente já estava sem a galera que saiu. E a gente venceu o Mundial também, né? Então, obviamente, teve impacto. Teve impacto dentro do tatame. Era uma galera muito querida. Então, porra, muitos dos coloridos sentiram muito. Então, porra, aquele foi o momento que eu olhei para o lado e falei assim, caralho, mano, eu preciso elevar a moral dos meninos. Porque, no fim das contas, é você por você dentro do tatame, né, cara? Então, independente, por exemplo, se eu saísse do Dream Art hoje, o sonho deles ia continuar. E eles têm que continuar, independente de quem vai entrar ou vai sair, né? Então, foi essa a abordagem que a gente usou. E para resumir a pergunta, realmente impactou. Impactou todos os dias ali no tatame. Foi muito dolorido. Você vê umas fotos minhas, né? Teve algumas fotos que eu repostei com cara de choro, assim, velho. Eu chorei muito. Eu e o May Hunt chorou muito. Mas, no fim das contas, quando a gente pensa no título mundial, poderia ter sido mais confortável, mas não impactou diretamente na vitória, porque a gente venceu de qualquer forma. E, cara, foi uma atmosfera diferente para a Dream Art, porque a elite do time de vocês eram os faixas pretas. Ali a faixa marrom, a última estrela surgir ali foi a Jara. E esse momento mudou, essa posição mudou. Os protagonistas da equipe foram todos os coloridos, de azul, roxa e marrom ali. Como é que mentalmente você conseguiu lidar com isso, Lucas? A saída dos grandes atletas e a missão de vencer um grande campeonato com um time de jovens, né? Que eles acabaram tendo uma pressão que anteriormente talvez não tivesse ali pelo título de equipes. Eles estavam para conquistar o título pessoal, mas agora a medalha deles tinha um peso muito maior. Era para eles e para a equipe de modo geral. Uma coisa que, quando a Dream Art convoca um atleta para fazer parte, é nessa questão de resultado. Mas não era uma coisa que tinha tanto uma pressão como teve no último. Como que você lidou com tudo isso? Então, cara, eu estava muito confiante no time colorido, né? Então, como eu te falei, cara, eu estava contando com eles para vencer, né? E não porque eu imaginava que os meninos iam sair, não tinha nada disso, não tinha história nenhuma sobre isso, mas porque eu realmente acredito que é muito mais fácil vencer com colorida. Inclusive, se você pega historicamente, mas a maioria das equipes, elas venceram com coloridas e, se precisaram, elas decidiram com os pretas. Mas realmente é muito difícil, cara. O nível é muito alto de faixa preta. É difícil, por exemplo, o peso pena, né? Você pega os últimos anos de peso pena, depois do Rafael Mendes. Eu acho que não teve ninguém que conseguiu repetir dois anos seguidos o título, porque é muito difícil, cara. É muito difícil. Então, você pensa assim, para mim, o cara que venceria esse ano seria o Fabrício, mas tinha o Diego, tinha também o Nagai, tinha o próprio Isaac. Então, você pensa assim, cara, velho, é muita gente muito boa para vencer um título só. Então, não dá realmente, cara. E o próximo ano vai ser a mesma expectativa. Não dá para querer vencer com os faixas pretas. Os faixas pretas são a cereja do bolo. Então, o meu sentimento em relação a isso, obviamente, tinha a dor de perder a galera, mas eu estava muito tranquilo, eu estava muito confiante. Eu já tinha passado essa bola para eles, né? Essa pressão, ela já tinha sido diluída ao longo do tempo, diluída ao longo desses meses, porque todos os dias eu falava a mesma coisa para eles, que eram eles que iam ter que bater o pênalti. Então, imagina o pênalti final da Copa do Mundo, você pega o cara que é reserva e fala assim, mano, vai lá e bate. Era isso que eles tinham que fazer. E foi isso que eles fizeram pela gente com maestria, né, cara? Todos os meninos, eles estavam com a... Não só com a vontade de vencer, mas eles tinham... Claramente, você via que os caras tinham a vontade de defender o time, né? E aí, você via também os caras que perdiam, né? Quem estava ali mais próximo, eles falavam assim, puta, cara, eu acabei não ajudando o time com a pontuação. Então, todo mundo tinha incorporado isso, né? Todo mundo queria muito vencer. Então, isso foi uma questão fácil de ser sanada, porque já tinha ali uma programação em relação a isso. De todos que ganharam ali das faixas coloridas, qual foi a vitória que mais impressionou você pessoalmente, Lucas? Lógico que todo mundo ali teve uma performance muito boa, mas aquela que talvez nem você esperasse tanto desse atleta. É difícil, cara, falar sobre isso, mano, porque eu sou apostador emocional muitas vezes, tá ligado? Então, tipo assim, eu sempre aposto nos meus, eu sou meio maluco com isso. E às vezes eu perco dinheiro nessas situações, mas, pô, mano, é o meu jeito, tá ligado? Para mim não seria surpresa, a gente chegou em quase todas as finais do evento, das faixas coloridas, mas eu acho que as duas pessoas que eu senti que tiveram destaque muito grande, cara, é o Rafa, obviamente, um peso médio que venceu o absoluto. Então, cara, absurdo o que o Rafa fez. Ele ganhou Pan Brasileiro Mundial, sendo peso médio, vencendo caras extremamente pesados e extremamente competentes também, técnicos. Então, imagina, sempre o final dele foi com o Natan, da Almeida, que é um moleque duríssimo. A final dele foi contra o Tanino, cara, que, pô, velho, é um cara que eu já acompanho há bastante tempo, gosto muito de jiu-jitsu dele e que, enfim, que o Rafa conseguiu vencer ali. Ele também teve a final contra o Steve, que é um belga. Então, tipo assim, ele não só venceu, ele venceu o peso absoluto, sendo um peso médio e lutando contra muito cara bom, muito mesmo. Exatamente. O Rafa foi um, obviamente, pelo peso absoluto, pela história. A Biazinha, cara, que foi double vice. A Bia, cara, foi um negócio inacreditável ver aquela menina lutando, ver o quanto ela lutou. Ela fez a final contra uma menina da GF Team, que é muito boa de jiu-jitsu, que, inclusive, ganhou agora o Rio Grande Slum, das faixas pretas, né, com a semana de graduada. Mas a forma como a Bia lutou com essa menina foi um negócio inacreditável, né, cara? Ela era da Bia versus Golias. E, obviamente, logo depois a Bia já foi graduada. E também teve um outro moleque que foi muito destaque também, que foi o Kevin, né? Na realidade, eu tô mais falando aqui daqueles que eu acredito que foram muito destaque do que realmente a questão da pergunta, né? Sobre os caras, mano, tipo assim, pô, não tem como falar do time, né? O time é inacreditável, cara. Os meninos, eles se comprometem muito e eles são muito fora da curva todos, né? Então, não é à toa que a gente chegou em quase todas as finais, né? Sim. E agora a Dream Art passa por uma reformulação muito grande, né, Lucas? Vocês agora tinham muitos atletas roxas que foram pra marrom e marrons que foram pra pretas e azuis que foram pra roxa. Como que fica a questão da Dream Art? Vai abrir novas vagas? Vocês têm essa intenção de trazer novos atletas? Ou por agora, não? Eu vi que muita gente na internet fica perguntando, mas os atletas são muito resenha, né? Não dá pra saber realmente o que que é. Então, essa pergunta é diretamente pra você. Os caras são muito zoeiros, então eles marcam propositalmente, tá? Eu acabo não respondendo, muita gente que me manda mensagem, porque, cara, é muita mensagem, tem muita gente querendo fazer parte do XM, principalmente quando tem um encontro, assim, né? Às vezes posta um vídeo muito legal na página sobre o Mundial, não sei o quê, e aí sai essa pergunta. E os caras mandam pra mim, cara, chega milhares de pessoas, assim, milhares não, milhares de exageros, mas chega dezenas de pessoas ali, muita gente pedindo, conversando, querendo saber como é que faz. Obviamente, vai ter. Não vai ser, tipo assim, cara, acho que a gente não vai, não tem a intenção de aumentar muito o grupo, porque toda essa galera que subiu, a gente acredita na vitória deles, a gente acredita no trabalho que vai ser feito, acho que a gente tem, mesmo com o time que a gente tem hoje, tá? Tanto dos pretos, marrom, roxo e azul, a gente tem time pra vencer, se o Mundial fosse amanhã. Obviamente, a gente precisa melhorar esse negócio pra ter mais margem, pra ter mais segurança, mas a gente vai trabalhar muito nas categorias, né? Então, tipo, a gente precisa dessa categoria aqui. Então, é essa categoria aqui que a gente vai investir um pouco mais de tempo pra procurar, mas realmente vai ter, mas ainda vai ser divulgado as categorias, vai ser divulgado aquilo que a gente quer, enfim, eu quero ter uma reunião pra fazer isso, depois eu te dou o spoiler do que eu quero fazer, mas eu vou ter uma reunião pra conversar sobre isso, pra gente ver se a gente faz um negócio diferente esse ano. Sim. E eu queria também que você explicasse um pouco mais sobre a Dream Art. O que a Dream Art hoje oferece para os atletas que fazem parte no time? Eu, particularmente, sei de alguns pontos, mas publicamente isso nunca foi tão falado. Eu queria que você falasse mais da Dream Art. O que a equipe Dream Art faz para os atletas hoje? Tá, maravilha. Então, a gente tem uma estrutura completa sobre... entre aulas, alimentação, hospedagem, enfim, do atleta que vem de fora, né? Esses atletas, eles passam por uma seletiva dentro do próprio time, então, por exemplo, não é porque a gente tem, por exemplo, 70 atletas, que a gente manda 70 atletas para o Mundial. Existe ali uma classificação, né, que a gente vai entendendo por que a gente quer esse atleta no Mundial ou a gente quer em outros campeonatos. Mas os atletas que melhor se classificam, eles certamente estão dentro de viagens que são 100% custeadas. A gente tem outras coisas que são interessantes também, cara, que é a questão do desenvolvimento em inglês. Que, pô, cara, é extremamente importante. Eu acredito muito na educação, de uma forma geral. Então, eu não acho que só porque você vence que no futuro você vai ter dinheiro. Eu não acredito nisso. Acho que a educação, de forma geral, a forma como você se comunica, a forma como você se comporta, junta o seu título e junta tantas outras coisas que fazem você ser um cara de sucesso ou não, né? E não necessariamente precisa ter o título, tá? Só pra ficar claro. Você não precisa ser um mega campeão de jiu-jitsu pra ter sucesso dentro do jiu-jitsu. Existem outras áreas também que são para serem exploradas. Mas, de uma forma geral, é isso. A gente tem uma estrutura completa pra buscar capacitar e profissionalizar os atletas. Obviamente, nem todos os atletas buscam, de fato, essa profissionalização. Mas eu espero que a gente consiga ser mais assertivo agora, nesses próximos anos, no segundo semestre, enfim. Porque não é só, de fato, a medalha de ouro que interessa. No fim das contas, a gente quer formar esses atletas pra vida, né? E não são feitos só com medalhas de ouro, eles são feitos pelo bastidores também. E toda essa parte de educação é extremamente importante. Exatamente. E o que vocês viram no início da Dream Art? O Dream Art, agora, qual foi a principal mudança que vocês tiveram, Lucas? Então, eu acredito que o processo começou a ser mais profissional. Eu acredito nisso, sim. Eu acho que isso foi o que mudou desde o início pra cá, né? Então, eu acho que o processo, hoje em dia, a gente tem uma equipe ali dentro, a diretora, que é a Patrícia, que é super boa. A gente tem a equipe dessa diretora ali dentro, que vai coordenando toda essa situação e que vai tornando o projeto, né? O Dream Art, de uma forma geral, cada vez mais profissional e que a gente vai cada vez mais em busca de consolidar a marca, né? Então, eu acho que essa é a principal diferença. Obviamente, tudo que começa, né? Da forma que começou o Dream Art, começa ali de uma forma muito amadora. Mas a gente, hoje em dia, a gente segue cada vez mais os passos profissionais. E, certamente, a gente está colhendo e vai colher cada vez mais os frutos disso. Exato. E agora, falando um pouco mais de competição, a gente viu no Mundial ali a disputa bem acirrada entre Dream Art e Aliança. E você foi um atleta que fez parte da Aliança também. E eu vejo você com uma maturidade muito alta que sabe conduzir muito bem isso no quesito competitivo. Então, você se dá ainda muito bem com outros atletas da Aliança e eles realmente parecem se dar muito bem com você também. Como é que foi essa disputa Dream Art e Aliança nesse Mundial de 2023, Lucas? Cara, sempre é pesado, né, cara? Não tem como falar que não. Tipo assim, sempre tem uma briga intensa, tem história no meio disso. Eu sou faixa roxa do Michael e do Fábio e sou faixa marrom do Mário. Passei bastante tempo lá, então aprendi bastante com eles também. E eu desacredito que esse lado competitivo deve acabar, de fato, com vínculos, né? A não ser que realmente você tenha que forçar a barra para isso. Então, eu consigo me dar super bem, cara. Todo rapaziada, no fim das contas, por exemplo, os meninos que estão ali, né? Ano passado, quando teve a confusão ali, Aliança e Drianache, eu conversei com algum dos meninos da Aliança, conversei com os meninos do Drianache também, eu falei assim, cara, essa briga não é de vocês, cara. Vocês têm que vir aqui e fazer o trabalho de vocês como qualquer outra pessoa faz, mas essa briga não é de vocês. Não foram vocês que buscaram essa briga ou que vocês fazem parte de um time que é rival do outro, é isso. Existe a rivalidade, mas, pessoalmente, não existe a briga entre esses atletas, né? Não tem por que ter essa briga pessoal entre ambos. Existe a briga de, tipo assim, mano, eu quero vencer e minha torcida está ali e vai ser sempre muito calorosa essa ideia, mas a briga pessoal são outras pessoas. Então, eu acho que é isso. Eu nunca levei todas as questões pessoal. Eu, obviamente, defendo muito o meu time, cara. Eu defendo muito todos os meninos que estão ali. Então, porra, mano, eu acho que é uma... Se pisar no meu caldo em relação aos meus atletas, eu vou ficar realmente... Aí tem chance de realmente a gente ter algum problema. Mas, até então, isso nunca aconteceu. Então, nunca tive problema com ninguém. Obviamente, vai passando os dias no campeonato, você vai ficando... Sendo verdadeiro, você vai ficando meio estressado com a pessoa que está ali do lado, mas é normal, cara. É clima de guerra. Sim. Depois, tudo segue normal. Para mim, não muda muita coisa. Sim. E essa rivalidade sadia é muito bom para o esporte. O esporte precisa de grandes histórias para que a gente atinja patamares maiores. E para conquistar novos fãs, vem pelos campeões. Você não vai assistir ninguém que perde. Então, é o campeão que traz novos adeptos ao esporte. E a história que todos os novos campeões estão construindo está trazendo mais atenção para o esporte. E, principalmente, esse duelo entre equipes que nunca foi tão intensificado, ao meu ver, como agora. De um tempo para cá, era... Até uma coisa que eu gostaria muito de falar e deixar claro na live, né, cara? Se existe alguém que foi amigo dos atletas do Drinhardt. Se existe algum processo dentro do jiu-jitsu que foi amigo dos atletas, independente da bandeira que esse atleta tem, foi o Drinhardt, foi o processo que aconteceu aqui dentro. Antigamente, existia sempre a falar... Ah, o atleta não jogava nada para a academia. Enfim, não sei o quê. Sempre existia isso dentro do jiu-jitsu, o que fazia o valor do atleta ser muito baixo em todas as academias. Hoje em dia, não, cara. Hoje em dia, é totalmente diferente. Hoje em dia, você vê que a academia fazia um contrato com os atletas. Hoje em dia, você vê também a academia. Não tinha um histórico, eu não estou dizendo nada certo, mas não tinha um histórico de financiar atletas para eventos agora. Hoje em dia, formando uma grande equipe para disputar o Mundial. Então, no fim das contas, a gente está vendo claramente que o atleta é algo muito positivo para a academia. Principalmente se a equipe corre para vencer eventos. Isso só aconteceu, você pode pegar historicamente no jiu-jitsu. Isso aconteceu após o Dream Art. Isso aconteceu após o Dream Art chegar, fazer contrato, contratar atletas, dar um benefício maior. E aí, as academias que estavam do lado, certamente olharam para o senhor, cara, a gente precisa fazer também, senão vai ficar muito fácil para esses caras vencerem todos os anos. Então, está se profissionalizando. E a gente está vendo cada vez mais movimentar essa área, o que é ótimo para os atletas. E começou com a gente, começou de fato a massificar com a gente. Sim, com certeza esse ponto aí não iria passar despercebido. Só vou pedir para que você fale mais perto do microfone. E a gente vai entrar nesse tópico que você trouxe aí, que é super interessante. Espera aí, deixa eu tentar corrigir, cara. Assim está melhor, Vitão? Assim está melhor, só está melhor. Tá, então maravilha. A gente vai debater essa parte que você falou, mas como eu estava dizendo antes, a disputa entre as equipes. O quão grande isso influencia para o crescimento do esporte e no desenvolvimento dos atletas na sua visão, Lucas? Cara, isso impacta diretamente, né, cara? Imagina que se tem duas, três, quatro academias que fazem esse processo, né, que acreditam nisso e elas investem nisso, certamente o atleta passa a evoluir cada vez mais também. E não falando só em questão financeira, cara. Ele passa a ter que evoluir cada vez mais tecnicamente, porque a equipe vai querer isso dele, porque a equipe vai querer o resultado dele. É simples. Então isso é cada vez melhor para quem realmente é muito profissional. Então toda essa galera que está vindo agora, que está subindo, vai ser extremamente beneficiada e eu acho que é um movimento que não tem volta. Eu acho que esse movimento do jiu-jitsu, assim como todos os outros, são movimentos que não tem volta. Começou, não para mais. Eu acho que cada vez mais vai surgir academias e pessoas querendo investir em atletas e entendendo que vencer um título mundial é importante. Imagina se em algum momento a gente tivesse, vamos pensar assim, muito distante, uma premiação em dinheiro para equipes. Esse negócio ia crescer cada vez mais. Porque aí a equipe também não só investiria em imagem, porque o atleta retorna na imagem, retorna no título da academia, mas voltaria em dinheiro também. Então isso aí ia intensificar cada vez mais essa questão e ia melhorar cada vez mais a situação dos atletas também. Aproveitando esse gancho de premiação, a Dinharte premiou financeiramente os atletas campeões do Mundial? Teve isso? Teve, teve, tá rolando. Tá rolando, a galera ficou amarradona, cara. E como é que foi feito essa premiação, esse bônus? Como é que foi falado? O que você pode falar sobre isso, Lucas? Cara, eu não vou... Eu não quero... Eu não sei se eu posso revelar valor, então eu não vou falar sobre isso. Mas pós-brasileiro, eu acho que teve premiação também, eu não lembro. E aí o nosso principal líder, que é o Vale, ele foi na academia, conversou com a galera e ele falou assim, ó, ao vencedor, independente de faixa ou de gênero, ele vai ganhar X valor por medalha de ouro. Então, por exemplo, o Rafa, ele dobrou esse negócio, né? Então, os caras estão curtindo bem as férias, cara. Estão bem, estão felizes nas férias agora. Sim, irado demais. E agora já entrando naquele top que você mencionou, a Drinharte ali fez um movimento muito grande no seu início quando tirou três atletas top ali da Nova União, que foi os irmãos Muniz, depois vieram diversos outros atletas. Então, no fim, foram muitos atletas de uma vez só para fazer parte do time. E esse movimento se repetiu agora, depois com a Fratres, que trazendo bastantes atletas da Drinharte. Eu queria que você explicasse mais como você vê essa evolução. Hoje já se faz contratos com atletas. Tem a questão da performance, se cobra performance, e diversos outros fatores também. Como é que você enxerga essa mudança? E se você acredita que a Drinharte foi pioneira nisso também? Ah, sem dúvida nenhuma, cara. Já respondendo a última pergunta, sem dúvida nenhuma. Como eu já falei, é um movimento sem volta. Esse negócio eu acho que não vai retroceder. E eu acho bom, cara, para o esporte. Eu acho super positivo. Então, teve esse movimento dos atletas para a Fratres, cara. Tipo assim, óbvio, na minha posição, né, é olhar e falar assim, Puta, mano, perdi outro cara muito bom que, pô, velho, influenciava, que impactava. Mas pensando no esporte, né, tirando o meu da reta, né, tirando o meu time e pensando no esporte, eu falo assim, cara, isso é bom. Isso é bom porque para todos os outros atletas, para o esporte de uma forma geral, isso é o crescimento. Isso é mostrar que está começando a ter uma estrutura profissional para o atleta, né. Então, não tenho o que falar. Então, isso para mim é super positivo. Eu espero que cada vez mais tenha essa disputa entre academias por atletas e que o atleta cada vez mais tenha um valor mais alto, né. Isso é contradizer aquilo que foi escrito lá atrás, né. Mas aquilo que aconteceu lá atrás não... De fato, não é o que acontece hoje em dia. O jiu-jitsu mudou, cara. Essa fala sobre o creonte, enfim, sobre todas essas coisas, são coisas lá de trás, que tinham as ideologias lá de trás, mas que mudou 100%. O jiu-jitsu não é mais o mesmo. O investimento de mídia não é mais o mesmo. O investimento de crescimento para crescimento não é mais o mesmo. O investimento de um patrocinador também não é mais o mesmo porque o jiu-jitsu mudou. O esporte... Eu não posso olhar para o esporte se tornando profissional e me sentir mal com isso, cara. Eu tenho que olhar para o esporte se tornando profissional e falar, cara, eu vou surfar essa onda junto com todo mundo. E, felizmente, vou conseguir surfar essa onda muito novo, né. Eu tenho 25 anos. Então, e para a geração que vem atrás, eles vão surfar a onda ainda maior. Então, sem dúvida nenhuma, é um movimento super positivo, cara. Não tenho o que falar, tirando o Lucas, né. Tirando o sentimento do Lucas, do coach ou de qualquer coisa, ou da academia. Esse movimento é bom e foi iniciado pela gente, cara. A gente fez esse negócio acontecer primeiro. E teve alguma cláusula para a retirada desses atletas? A equipe pagou a Dream Art por conta desses atletas ou não foi diretamente com o atleta? Não, foi diretamente com o atleta. Isso ainda não existe no Jiu-Jitsu, mas eu acho que é algo que vai acontecer. Tá, eu acho que isso é algo que, talvez, no futuro aconteça. Óbvio, cara, que tem toda uma cultura. Tem muitas coisas que têm que ser quebradas. É muito Jiu-Jitsu diferente do futebol. Eu lembro até do Feijão falando nisso. Faz super sentido, né, cara. Você constrói uma família. Então, é mais difícil. O impacto da saída é maior. Você tem um vínculo muito grande com o seu treinador também. Então, essa saída é mais dolorida do que, por exemplo, ah, mano, hoje eu sou, sei lá, hoje tem um cara que é técnico do Flamengo, ele não está se dando tão bem e ele sai. Tipo assim, o impacto é sempre menor nessas saídas do que seria no Jiu-Jitsu. No Jiu-Jitsu, a gente tem muito essa questão de ser mais próximo de família, que faz super sentido, que o Feijão falou naquele momento, e faz super sentido, mas que, obviamente, vai acabar mudando cada vez mais. Hoje, quais as equipes que são as principais oponentes adversárias da Dream Art na disputa por grandes títulos? Qual equipe, assim, você vê mais acirrada na disputa? Se tiver uma ou três aí, quem você pode dizer? Ah, isso é fácil. É só o pegado do Grand Slam. Aliança, com certeza. Ninguém ganha 13 títulos mundiais à toa, cara. E isso é um negócio que a gente sente, de fato. Os caras ganharam 13 títulos e, obviamente, tem o meu respeito por isso. Porque não é à toa, cara. Você não conquista 13 vezes à toa. A Atos também, a liderança do Galvão ali é um negócio inacreditável. E, certamente, desse ano para o próximo, foi o time que mais subiu marrons campeões mundiais para a preta, né? Então, é um time que você também vai ter que ficar de olho ali na faixa preta para entender o que vai acontecer. Checkmate. Checkmate, sem dúvida nenhuma. Checkmate foi campeã do Grand Slam masculino no europeu e já venceu o Mundial também. E a Chove Jiu-Jitsu, cara. O trabalho que o Gui tem feito, eu não acredito que o Guilherme está fazendo um trabalho para vencer por equipes. Não agora. Tudo que parece que acontece na OJ parece ser sempre a longo prazo, que é uma coisa que eu também acredito. Mas, cara, os caras conseguiram quarto lugar no Mundial esse ano. Os caras colocaram o Pluma, que foi o Pato, o Thalisson do Galo. Eu estou falando de final, né? Não estou falando de medalha de ouro. Tainan Dalpra e Jonathan Alves, sem contar a Jessa. Então, foram cinco finais. Eu não sei se teve mais alguma final no feminino. Na faixa preta, cara. Cinco de vinte categorias. Acho que foram seis com a Maísa. Maísa também está na grande... Ah, é verdade. Seis. Os caras fizeram mais de vinte e cinco por cento do campeonato todo da faixa preta. Então, pô, sempre são grandes adversários. Tem uma qualidade técnica absurda. Então, eu acho que esses hoje... Se for olhar hoje, né? Os principais adversários são esses. Se for pensar no feminino, Jeff Team, com certeza. Então, pensando de uma forma geral, Allianz, Checkmate, Atos e Arche of Jiu-Jitsu. E pensando no feminino, certamente, Jeff Team, que foi o time que atrapalhou o nosso grande slano feminino. A gente ganhou o europeu, o pan-americano, foi vice para a Jeff Team no brasileiro. A gente elei por dois, três pontos. Eles realmente têm um time muito bom feminino e ganhamos o mundial. Então, a gente vai fechar o grande slano com esse brasileiro. Sim. E agora, como é que está o planejamento da Drinhardt? O que a equipe vai entrar com os principais competidores? O que não vai? Como é que está o plano? O tempo de férias para os atletas? Como é que está essa programação, Lucas? Então, Vitão, a gente volta no dia 3 do sete. A gente tirou... Eu tirei bastante tempo de férias, né? Agora, até porque eu não acredito que só voltar a treinar é o importante. Eu sempre acredito em planejamento, né? E tem o planejamento individual também. Então, tudo isso são coisas que você tem que sentar, dedicar horas, conversar, enfim, buscar ideia. Até a questão também de trazer novos atletas. Tudo isso demanda bastante tempo. Existem, por exemplo, na preparação física, né? Meso ciclo, o macro, enfim. São coisas super técnicas que, obviamente, não tem o domínio, mas que eu preciso conversar com o preparador físico deles para a gente entender qual é a fase que a gente vai entrar. Eu não acredito em um trabalho isolado. Então, não adianta eu fazer um trabalho muito bom no tatame e o preparador físico fazer um trabalho errado. Esse trabalho, ele tem que estar... Tem que ter match. Então, para conseguir... Para eu conseguir dar match em todas essas coisas, eu preciso de tempo. E aí, agora é a hora que você tem que dar o tempo para isso. É o tempo também que os atletas estão recuperando lesão, enfim. Tem alguns atletas que estão competindo, mas certamente a gente volta com força total e vai ter a apresentação do planejamento para esse segundo semestre e para o início de 2024 também. E aí, depois, a gente fecha mais uma vez, né? Então, o planejamento, ele vai estar montado até o mundial do próximo ano. Então, eu tenho mais aí uns 13, 13 dias. 13, 14 dias para conseguir concluir tudo isso. Existe a possibilidade da Adrien Arte fazer uma contratação que pode surpreender ao cenário competitivo? Cara, acho que não. Acho que não. Acho que a gente está no foco... Acho que o foco hoje realmente é voltar para as origens. Posso estar errado, cara. A gente pode, de amanhã, olhar e falar assim, puta, mas esse cara aqui é um super nome e é legal de ter aqui. Mas, principalmente, naquilo que eu acredito é voltar para as origens, faixa azul, formar esse cara, e a faixa azul empurrar a faixa roxa, a faixa roxa empurrar a faixa marrom e aí a gente formar grandes faixas pretas. Eu acho que esse é o nosso raciocínio agora. Posso dizer... É o que eu acredito, mas pode ser que não. Mas eu acredito 100% nisso agora. E, Lucas, e você como competidor? Está dividindo muito essa função agora? Como é que está você mentalmente para essa sua nova fase? E existe a possibilidade da tua carreira como atleta ficar adormecida por um tempo ou ainda você quer seguir dividindo isso o máximo que você conseguir? Então, pós-mundial, cara, pós-mundial de 2023, 2022, eu conversei com o Isaac, a gente estava conversando ali, e nem tinha essa expectativa de liderar o time. Eu falei, pô, Isaac, a gente volta aqui o próximo ano e a gente vai vencer esse evento, cara. Custo que custar. Está ligado? Então, eu passei mais ou menos esse um ano, cara, e depois, obviamente, assumi o cargo de líder, mas eu passei esse tempo principalmente focando na equipe. Tipo assim, eu precisava, de fato, sentir que a gente tinha realizado esse negócio. Então, o que eu quero te dizer com isso? Agora eu tenho muito mais maturidade para conciliar as duas coisas. Eu lembro até que no Mundial desse ano, cara, eu sentei ali com o Gui Mendes e a gente conversou um pouco. Ele é um cara, tipo assim, eu admiro muito ele. Então, os dois caras ali que eu mais admiro é ele e o John Denneran como técnicos, né? E a gente conversando, ele falou assim, cara, você é um cara que tem potencial, você ainda é muito novo, é difícil conciliar as duas coisas. Ele contou a história que em 2013 ele e o Rafa perderam o Mundial, porque em 2012 eles abriram a Art of Jiu-Jitsu. Então, naquele momento para eles dois, não que eles dispersaram, mas foi difícil eles tentarem equalizar a importância das coisas e isso foi o que talvez fez com que eles não performassem tão bem em 2013. E eu me senti nisso, sabe? Tipo assim, pô, mano, eu realmente eu dei mais importância para uma coisa do que para a outra. Só que agora eu sou outro bicho, né, cara? Eu tenho muito mais maturidade para conciliar o time e ainda assim conciliar minha carreira com um atleta. Então, certamente, cara, espero um atleta muito melhor do que todos os outros anos. Independente da faixa, do que eu venci, não estou aqui garantindo vitória, eu não acho que se deve garantir alguma coisa, até porque a gente não tem garantia de absolutamente nada, mas como em dedicação, em comprometimento, em qualquer outro aspecto que eu consigo controlar, eu vou ser um atleta muito melhor. Obviamente, o resultado não se controla, todas as outras coisas não se controlam, mas no que eu consigo controlar, eu vou controlar e, cara, certamente, em 2024, eu vou chegar na minha melhor versão, se depender exclusivamente só de dedicação. Então, respondendo a pergunta, cara, não esfriou, pelo contrário, sempre que eu perco, eu volto melhor, com a cabeça mais no lugar, com mais maturidade. Então, o foco em 2024 é vencer no super trufo, né, cara? É ganhar o Mundial como atleta e ganhar o Mundial, mais uma vez, como treinador também. Lucão, muito obrigado pelo teu tempo, foi uma entrevista tirada, sempre bom falar com você aí, parabéns pelo seu trabalho, eu vejo que é uma responsabilidade muito grande criar um time mesmo, sendo novo, e conquistar essa confiança é uma construção, não é de agora, né, as pessoas podem falar, o Lucas está sendo professor da Adriarca agora, mas é uma construção que você vem fazendo, parabéns pelo seu trabalho aí, e parabéns pelo título Mundial por Equipes para a Den Art. Tamo junto, Vitão, brigadão, cara, obrigado pelo espaço, sempre bom falar com você, e só para deixar claro, né, cara, essa construção não é uma construção minha, é uma construção do time, é uma construção de muita gente que já fez parte desse negócio, né, que não faz mais parte, e que chegou aqui e adicionou construção de, da ideia de um cara louco por jiu-jitsu que decidiu investir nesse negócio, que é o nosso líder, né, que é o Pimentel, que decidiu investir e que decidiu investir no sonho das pessoas, então eu sou parte disso, né, obviamente eu não sou isso, eu sou parte disso, sou uma parte, talvez um pouco mais importante que algumas outras pessoas, mas eu sou parte disso, assim como todas as outras, todos os outros atletas e toda a direção, enfim, e no fim das contas é isso, né, cara, a gente é a Adriarca e o nosso sonho é de fato ajudar as outras pessoas, ajudar os atletas a realizar o sonho deles e foi uma frase que eu falei desde o início, cara, a partir do sonho de vocês realizados, a gente realiza o nosso como equipe, então o foco continua o mesmo, é realizar o sonho dos nossos atletas e a partir disso a gente realizar o nosso como equipe, beleza? É isso, valeu Vitão, tamo junto demais, irmão. Uso, até a próxima. Valeu. Essa é uma estrutura incrível, eu nunca tinha visto aqui no Brasil, então, eu venho por ter que é pioneira no assunto. dessa plataforma que vai ser lançada e é uma plataforma incrível para a comunidade do Jiu-Jitsu brasileiro, vai ter vários cursos meio, curso do Fabrício, curso do Mika e a gente está aqui para agregar no conhecimento de vocês. Então, fiquem ligados aí na BGProtect, segue já a página, acompanhe no YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, porque vai ser uma grande plataforma e vai ser a maior do Brasil. e vai ser um um Obrigado.